Nós estamos aqui entre praticamente o bairro Cidade Alta e o Industrial, numa área que é da Prefeitura Municipal e onde tem uma máquina aqui limpando, que de acordo com as informações será construído futuramente um viveiro aqui. A gente vai conversar com o secretário de meio ambiente, Ulisses Domingos, que vai explicar um pouco mais sobre esse projeto, para você que está em casa acompanhando aqui a programação. Secretário, aqui futuramente será um viveiro, explica para a gente um pouquinho, até porque poucas pessoas sabem que isso aqui é uma terra, enfim, da Prefeitura Municipal. Então, essa área aqui é um parque municipal, foi criado o Parque Municipal Rolim de Moura em 2019 e nós vem tendo muitos embates com o Ministério Público com referência ao zelo da área, os cuidados, que não havia sendo tomado em outras administrações e hoje nós resolvemos assumir isso aqui e agora, mais recente, tivemos uma parceria com o Dr. Marcos Miliano Deitos, lá da área de Juizados Especiais de Paraná, que nos ofereceu uma parceria de construirmos aqui um viveiro e até ele tem um tema lá, que é colhendo sementes, construindo viveiros e plantando florestas. Nós já temos um viveiro, mas bem mingo, é um viveiro lá dentro do presídio, ele é mingo, mas ao mesmo tempo ele se torna grande, porque nós estamos trabalhando com área social também, que são os apenados que abatem nas suas penas. E esse viveiro, o intuito dele é recuperar áreas degradadas no município de Rolim. Iniciando primeiramente com o lixão. O lixão nós já estamos com a empresa elaborando o projeto de recuperação, isso já iniciou na quinta-feira e o nosso viveiro está aqui. O Dr. Marcos Miliano Deitos, lá dessa vara especial de Juizados Paraná, é que está dando todo o suporte para nós, em madeira, em arame, toda a montagem do viveiro. O Dr. Marcos Miliano, através da vara de Juizados Especial de Paraná, está cedendo para nós. Essas plantas aqui, a princípio, serão só mudas florestais, mas nós queremos ter aqui também frutíferas, porque tem muito cidadão aqui, agricultor, que procura a gente atrás de mudas, de árvores frutíferas. E nós teremos isso aqui, além de um viveiro de plantas medicinais, que é um dos projetos, o Zé Nilton, da Sedan, que é o técnico aqui da nossa região, que está dando o maior apoio para nós. E o Dr. Marcos combiu a ele fazer a assistência nesse viveiro. Agora, qual o tamanho dessa área aqui? Aqui, como é que vai ser fazer tudo viveiro? O que vai ser feito realmente aqui, futuramente? Então, a área do viveiro é isso aqui, vai ser em torno de 50 por 180. Essa é a área do viveiro. Não vai ter a casa, o viveiro, o espaço que a gente fala de tulha, né? Que seria o barracão de guardar ferramenta. Não vai ter a casa de moradia, um vigia aqui, porque se você deixar o céu aberto, você deixa hoje uma teira e amanhã não tem nem o terreno. Esse é um dos projetos nossos, que é o viveiro. O outro projeto, nós já temos parceria já assinada com o Rotary, que é de fazer uma arborização, fazer calçadas, pistas de caminhada, de ciclismo. A sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente também, isso foi garantido pelo nosso juiz, Dr. Maximiliano, de construir a sede da Secretaria, com espaço para ministrar a educação ambiental, de receber os visitantes e tal. Então, nós queremos fazer com que esse espaço se torne útil e também que melhore o meio ambiente da nossa cidade. Obrigado.